Que fome, não tem nada pra comer nesse caldeirão Acho que vou ter que fazer um feitiço então Não quero comer isso e nem aquilo Olha o que a fome tá fazendo comigo Vou procurar uma princesinha então Pra fazer uma sopinha, vocês vão ver É hoje que eu vou encher o meu buchinho Princesinha, você vai se ver comigo? Princesinha bonitinha, onde está você? Eu tenho uma surpresa para te entregar Essa bela maçã é pra você É só morder e um pedido realizar Dona bruxa, isso é verdade ou é brincadeira? Eu quero muito um pedido realizar Morde logo antes que esfrie o desejo É só morder, princesa, pode confiar Bruxinha, você me enganou Ah não, estou tonta, por favor me ajude então É claro, princesa, pode deixar comigo Não sabia que ia acontecer isso Vamos ir pra minha casinha então Lá tem uma coisinha pra ajudar você Certeza que você vai melhorar rapidinho Vem, princesinha, pode vir comigo Dona bruxa, estou desconfiando de você Parece que tá querendo me enganar Princesinha, vamos logo parar de bobeira Uma supa mágica, vamos tomar Dona bruxa, eu não confio em você Esse papo tá estranho, pode ir pra lá Princesinha, eu não quero enganar você Vamos correndo pra sopinha preparar Ah, eu não sei não, amiguinhos Esse papo tá muito estranho, hein Vocês acham que eu devo ir ou não? Comenta aí Ué, princesinha, vem logo Por que você tá demorando? Vem! Mas que calor, poxa vida Queria um banho de piscina Olha só esse solzão Irmãzinha, olha aquela piscina É na casa da vizinha Mas acho que não tem problema, não Agora eu vou me refrescar Acho que ninguém vai reparar Quem é aquela pessoa ali, então? Ah, será que é uma bruxa? Ou será que é a vizinha? Ah, não sei Irmãzinha, mas ela tá vindo pra cá O que a gente faz agora? Irmã, ela vai nos pegar Sai logo, irmãzinha Vai, corre, não para Eu te avisei que não podia Entrar nessa piscina Boa ideia não era não Mas só que eu não sabia Que lá tinha uma bruxa Olha só que confusão Aquela bruxa é malvada Tem uma sopa bem grande E você quer nos transformar Irmãzinha, eu tô com fome Eu não comi nada Tá doendo o barrigão Para com isso, irmãzinha Eu te vi lá na cozinha Com um prato cheio na mão Oi, irmã, eu vou desmaiar Minha barriga não para de roncar Peraí que vou fazer um macarrão Ah, minha irmãzinha Mi irmã, eu consegui enganar Pensei que ela nem ia acreditar Toma aqui, irmãzinha O seu prato de comida Ah, nossa que macarrão deliciar Vou comer até minha barriga não aguentar Tô me sentindo um pouco estranha, mas tá tão gostosa a comida Ai que dorzinha na barriga, tá doendo, poxa vida, será que foi um macarrão? Acho que é dor de barriga, eu vou me cagar todinha, a bosta tá escorrendo, ah não Irmã, cê tá toda cagada, suas calças tá borrada, te avisei pra não comer de montão Ah, me ajuda irmãzinha, não sei como vou me limpar Ah, nada disso, sua bobinha, você não quis me escutar Ah, me desculpa irmãzinha, prometo vou me comportar Ah, por favor irmãzinha, vem aqui me ajudar